Oi pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o livro Extraordinários, escrito pelo Eduardo Colamigo. O Eduardo, para quem não conhece, é um jovem brilhante que tem dedicado muito tempo para poder trazer para vocês um livro com trajetórias de vida das pessoas, com experiências que vários profissionais de vários segmentos diferentes da sociedade viveram e com isso poder inspirar para que cada um de vocês possa refletir e tomar suas melhores decisões, terem bons exemplos, se inspirarem para suas carreiras e para suas vidas pessoais e profissionais. Eu espero que vocês gostem, eu tive um grande orgulho de ser entrevistada pelo Eduardo para esse projeto e tenho certeza que, assim como eu, das outras pessoas que participaram do grupo, a gente fez esse trabalho com muito carinho para poder ajudar a todos vocês a poderem ter uma carreira e uma vida de sucesso e feliz. Sucesso para todo mundo, até logo!